Em vez de fazer uma grande matéria para falar, então, a infraestrutura do Brasil está preparada ou não para desastres naturais, não sei o quê, ela pegou a história de cinco pessoas, como é que esses desmoronamentos atravessaram a vida de cinco pessoas e são, é uma história de você ler e chorar, assim, é dessas, eu acho, qualquer coisa, qualquer narrativa, seja um filme, um livro, eu acho que as boas histórias são aquelas que te deslocam, assim, te dão uma porrada, você termina quando você sai do cinema duas horas depois, muito diferente de como você entrou.